Nós já estamos lidando com escassez de produtos de GPU, por exemplo, nós já estamos lidando com a escassez de consoles de nova geração, por exemplo, nós estamos lidando com o preço de tudo que aumentou por vários motivos, desde a crise do silício até problemas geopolíticos, e é claro, é óbvio, é lógico, agora você tem que se preocupar com o seu HD mecânico, o HD externo e o SSD, vai sumir do mercado, ou o preço vai subir muito. Antes de mais nada, eu vou começar esse vídeo de duas formas. Se você é um minerador, fala galera do Quick, pronto. Se você é um gamer, e aí cara, tudo bem com você? O início do vídeo já diz exatamente que vai ter gente feliz e triste com as informações desse vídeo aqui. Aliás, os mineradores provavelmente até já sabem disso, a comunidade é bem ativa na internet. A maior surpresa acredito que vai ser para os próprios gamers. Exatamente, como eu já disse no começo, estamos passando por um problema terrível. Aliás, 2020, 2021, parece que é o ano aí dos super desafios, né? Os dois anos de sobrevivência pura, principalmente para o setor de games. Não só todos os problemas que nós temos em relação a valores e escassez de hardware no mercado, agora também nós temos o jogo, que está caro para The Dell. Os problemas não poderiam piorar até que, é claro, é óbvio, é lógico, surgiu esse novo problema. Mineração através de SSD, NVMe ou HD mecânico. Exatamente. Agora dá para minerar através desses dispositivos, sem ao menos ter uma GPU. Como isso é possível? Quais os impactos disso? Claro, eu vou explicar agora. A ideia, apesar de ser ruim para os gamers, ela é extremamente genial do ponto de vista técnico. Vem comigo. Deixa o seu like agora. Por quê? Porque provavelmente você fica bastante deprimido no decorrer desse vídeo aqui. Então já garantei agora que você está um pouco empolgado. Deixa o like e compartilha. Aliás, compartilha de verdade esse vídeo, que esse vídeo acaba sendo importante para ajudar muita gente aí que não sabe dessa informação. Apesar de todo esse desespero, nem tudo está perdido. Nós temos parceiros com preços ótimos ainda praticados no mercado. A DividiMall tem softwares Windows, pacote Office, Visio Project. Com o nosso código DGVIP, você tem 20% de desconto ainda. O preço já é ótimo, fica melhor. Ou, se você estiver precisando do antivírus, Kaspersky, que acabou de ganhar um outro prêmio de reconhecimento. É um antivírus super premiado, super seguro. E ele ainda tem a vantagem do pacote exclusivo aqui do nosso canal, que você tem transações criptografadas na sua conta bancária. Quando você vai fazer operações bancárias. Então o nosso código é 60% Office. Aliás, o nosso link é só clicar e comprar quantas licenças você quiser. Tranquilo? Ajuda o canal. E é óbvio, é claro, é lógico, já economiza uma grana. Agora vamos falar de toda essa loucura aí. Vamos começar com a parte interessante. O Dr. Nungui, que sempre gosta das partes interessantes primeiro. A parte interessante em si é essa tecnologia. Tudo começou lá em 2017, quando o criador do BitTorrent, exatamente o Torrent lá, o que você baixa aqueles arquivos um tanto quanto suspeitos, vamos dizer assim. Ele decidiu criar a sua própria blockchain. Pra quem não sabe, uma criptomoeda trabalha em cima de um sistema de blockchain. E ele criou o chamado XIA, é o nome dessa blockchain. Ela tem um conceito diferente do Bitcoin, do Bitcoin, do Ethereum e outras moedas, criptomoedas que existem no mercado. Exatamente. As criptomoedas se tornaram um problema de sustentabilidade ecológica, devido ao alto consumo de energia que todos esses computadores e farms de mineradores ligados constantemente 24 horas por dia em busca de uma ativação de hash pra conseguir um Bitcoin ou partes de um Bitcoin, fazem. Isso consome muita energia do planeta e também, é claro, é o biológico emite muito CO2, o calor das próprias máquinas. Pensando nisso, essa blockchain tem um conceito diferenciado, a qual ela não utiliza a sua GPU, tampouco muito do seu processador. Tudo fica em torno do SSD ou do HD, ou seja, do seu espaço de armazenamento. Exatamente. Como é que funciona toda essa ideia? Afinal de contas, um SSD e um HD depende de um processador, de algo computacional, ele não é um componente autônomo. Tudo isso funciona com um algoritmo baseado em espaço e tempo, que é muito genial. Funciona assim, a blockchain, ela tem a função dela de gerar transações criptografadas com chaves de criptografia. Perfeito. Dessa forma, essas chaves de criptografia são geradas no momento da transação inicial, ou seja, por alguns segundos do seu próprio processador. E essa chave, ela é quebrada e espalhada entre os milhões e milhões de mineradores. Cada um tem um pedaço de várias chaves de transação, nunca uma completa por uma questão de segurança. Dessa forma, vai se alocando no HD ou no SSD, blocos lógicos com esses pedaços de criptografia. O que acontece é quando a criptografia vai do ponto A para o ponto B, que é a escala de transação de uma blockchain, o ponto A e o ponto B tem armazenado em vários milhões de mineradores esse ponto. Aí está o espaço. E o tempo é quem está mais próximo da transação. Pra quê? Pra que eu tenha mais velocidade. Então, esse é o algoritmo baseado em espaço e em tempo. Se você entendeu isso, já entendeu que se você é um minerador, quanto mais espaço pra você armazenar essa informação, mais posicionado você está pra ativar a sua recompensa, que é a moeda praticada pela blockchain, que depois você pode trocar até mesmo por Bitcoin. Essa é a ideia do Shia. É claro, é lógico, tem aspectos técnicos que eu não vou entrar nesse vídeo, porque eles são demasiadamente complexos. Se vocês quiserem, a gente faz um destrinchamento muito maior. O que eu expliquei é basicamente o macro de tudo. Então, não está exatamente da maneira técnica 100% correta, mas pra que você entenda o grau de funcionamento dessa blockchain. Perfeito? Dito isso, nós temos logo de cara pessoas que vão estar interessadas a comprar discos e mais discos e mais discos ou SSDs, NVMe, armazenamento adoidado. Dito isso, também a gente fala que é extremamente mais acessível essa blockchain. Por quê? Porque você não precisa de um grande equipamento. Você pode fazer aí de vários e qualquer tipo de computador. Até o notebook seria mais performático pra minerar a Shia do que o Bitcoin, por exemplo. Dessa forma, deve trazer até mais mineradores. A ideia é sustentável do ponto de vista ecológico, mais acessível pra mineração. E tudo isso indica que ela tem a explosão de crescer rapidamente. É claro, é óbvio, é lógico que criptomoeda virou uma verdadeira moda. E é claro, é óbvio, é lógico que você sabe que várias instituições, inclusive empresas como a própria Tesla, você pode comprar um carro hoje com Bitcoin. À medida que o mundo real começa a aceitar a criptomoeda como forma de pagamento, ela se torna real de verdade. E aí, qualquer criptomoeda tem a sensão de explodir. E essa tem muita sensão pelo formato. É claro que ela tem alguns impactos negativos em relação ao seu próprio criador. O criador do BitTorrent, ele já tomou vários processos. Então ele tem uma credibilidade um pouco abalada. Outras coisas que foram trazidas sobre essa blockchain é que ela poderia ter alguns problemas de segurança. O que poderia afastar pessoas de transacionarem nelas. E se não tem pessoas, não tem mineradores. Ou seja, se ela não presta o serviço de transacional seguro, não tem por que minerar numa blockchain dessa. No entanto, também, a própria empresa já colocou à disposição um prêmio de 100 mil dólares para quem mostrar uma, uma vulnerabilidade do que eles têm. Ou seja, os caras sabem o que estão fazendo, então provavelmente é a expansão. Aliás, a expansão já começou. Agora vamos para o drama de verdade disso. Qual o reflexo de tudo isso que eu falei? Eu falei de probabilidade, mas agora a probabilidade já é real. China. A China já está virando uma grande febre a essa criptomoeda, a Shia. No Reddit, a gente viu alguns usuários que estão na China comentando sobre a tristeza deles, principalmente de não ter mais como comprar esses estoques de produtos que eles precisavam. Aqui a gente tem um que está falando que está fazendo um projeto grande de super armazenamento. E ele estava comprando devagar as coisas, quando de repente os estoques sumiram e os preços aumentaram calorosamente. Então tem toda aí uma narrativa de desabafo no Reddit. Logo abaixo desse cara também, já outro cara falou que está enfrentando o mesmo problema, ele está na China confirmando. E logo mais abaixo nós já temos aí o próprio minerador, falando que além de já estar fazendo mineração com a Shia, ele tem um estoque de discos e SSDs que ele deixa lá parado na caixa e quando a escala dele aumentar, ele já tem o produto para expandir a sua mineração. Logo na China acontecendo isso, que é um dos principais distribuidores do produto para o mundo inteiro, porque se fabrica bastante coisa lá. Isso quer dizer que a China, tendo estoques parados, exatamente, já começa um reflexo automático em outros países. Provavelmente já deve ter tido aí, entre semana passada e essa semana, um aumento pelo menos de 5% a 10% nesses discos. Eu não posso confirmar porque eu não estava pesquisando. Então, se alguém está pesquisando aí, por gentileza, passa a informação se teve algum aumento ou não. Mas provavelmente aconteça em breve, porque já tem estoques sendo vendidos. Nesse próprio Reddit, um fabricante passa a informação para o usuário que a empresa inteira compraram o estoque dela de uma vez. Foi um pedido só de um grande minerador. E o pior ainda é que na época de 2018, quando teve o boom do Bitcoin, que sumiu as GPUs. Aliás, o Bitcoin teve vários booms, mas naquela época em si, sumiu a GPU no mercado. A gente fez vídeo, inclusive, explicando o que era uma blockchain. Está aqui o vídeo antigo, mas vale a pena porque a informação é super atual. Dessa forma, naquela época, cara, a coisa era mais fechada e mesmo assim causou um transtorno no mercado. Hoje em dia, a ideia da criptomoeda é extremamente mais aceita, rentável, lucrativa e milhões de pessoas estão investindo nisso. Ou seja, o boom pode ser bem pior, porque é muito mais acessível. Dependendo do nível de rentabilidade dessa moeda, talvez o investimento que você faça em uma GPU te traga o equivalente ou superior aos ganhos que você tem com o Bitcoin, o que acaba transformando para o minerador uma excelente oportunidade de negócio. E dessa forma, para o gamer, uma terrível, uma terrível catástrofe de mercado. E isso não se aplica, unisclusivamente, a HDs e SSDs. Antes, somente isto o fosse. O problema é que esses dispositivos são baseados, principalmente os SSDs, em NAND Flash. Baseados não, são de NAND Flash. O NAND Flash está presente em celulares. O NAND Flash está presente dentro dos consoles, PS5, Xbox, Series S e X, que possuem também os seus SSDs. Fora isso, outros produtos podem alavancar um aumento exponencial que talvez os fabricantes não estejam preparados. Pensando em lucratividade, é claro, é óbvio, é lógico, que se eu fosse fazer essa mineração com chia, eu iria me basear em arquiteturas com PCI Express 4 e NVMe's que atinjam maiores velocidades de escrita e leitura para entrar dentro da melhor oportunidade do algoritmo de espaço e tempo. Um hardware mais rápido vai ter mais ganhos. Dessa forma, o que nós estamos falando, processadores que suportam a tecnologia PCI Express podem começar a ter uma procura alta e, é claro, é óbvio, é lógico, motherboards. Placas-mãe também pode sofrer. Ou seja, é uma escala que pode iniciar com uma difusão e uma subtração de produtos do mercado com aumento exponencial de preço de HD e SSD e pode chegar até como efeito colateral até em outros componentes que poderiam não sofrer essa contrapartida. Enfim, a situação aí não é das melhores olhando o futuro e olhando como o mercado pode se comportar. É claro, é óbvio, é lógico que se a gente for olhar do lado também que na época do Bitcoin, ninguém sabia exatamente que aquele boom ia acontecer. Agora, a criptomoeda sendo uma realidade, as empresas podem até estar mais preparadas. Outra coisa também que é importante, do ponto de vista de SSD, é mais complexo o processo de fabricação. Já os HDs mecânicos podem ser mais simples. Então, o que pode acontecer com os HDs mecânicos é uma elevação de preço, por conta de estoques sumindo rápido. Já o SSD, eles podem acabar até sumindo mesmo, porque uma NAND Flash, por exemplo, ela passa por um processo de fabricação, desde a concepção lá do Silicium Eiffel até ela virar uma NAND Flash, mais de 800 processos de fabricação que ela passa. Ou seja, ela não é uma fabricação fácil, então não é rápido repor estoque no mercado. Então, essas daí tem grande probabilidade de sumir. Vamos torcer para que tudo isso seja apenas uma terrível e grande estatística do mal e que não aconteça nada disso. Vamos torcer do lado dos games, que a chia não vá para frente ou que descubram alguma vulnerabilidade de segurança da blockchain que eliminaria a sua execução de operação no mundo para sempre. Ou, se você é um minerador, torça para que tudo dá certo. Esse vídeo depende do ponto de vista que você está. Se você é um minerador gamer, você está no ponto de vista confortável, porque você pode usar o SSD que você vai comprar de todo mundo para você jogar também. Enfim. Deixe o like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação e qualquer novidade a gente está de volta. E até a próxima.